Hoje, em vez da iluminação para casa, vamos falar sobre iluminação para condomínios. Conosco está a Miriam Thierry, ela que é Lighting Designer. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Miriam. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E por aqui nós temos a iluminação toda lá da Produtel. Agora a gente quer entender também mais das escolhas. Quando é um condomínio, um ambiente mais aberto, muda o tipo de produto que a gente vai usar aqui? Com certeza. A iluminação muda totalmente, né? Esse projeto eu fiz em parceria com a Produtel e a gente fez uma proposta para a entrada desse condomínio para valorizar a entrada, que é muito bonita, né? Antes, essas palmeiras não eram valorizadas, elas eram muito escuras e a gente quis fazer com que elas aparecessem. Então, quem está lá na rua consegue ver elas hoje aqui iluminadas, que antes ficava totalmente escura, né? E a entrada aqui ficou encantadora. É importante também avaliar. Ah, nesse ponto aqui eu tenho um arco, quero uma iluminação mais pontuada. Pensar o que a gente quer destacar aqui nesse espaço? Sim, tem que ter um destaque, né? Porque antes, quem estava lá na rua, na frente, não enxergava a entrada do condomínio, né? Então, era bem escura realmente, o arco não era iluminado. Aí a gente iluminou o arco, né? Que deu todo um charme. Então, quando você vê de longe, você já vê ela bem iluminada. Falando mais sobre os produtos da Produtel, temos as palmeiras, que destacam essa iluminação. Ali nesse caso, qual produto em específico foi utilizado, Miriam? Então, nesse caso, como área externa, a gente tem que escolher bem o produto que a gente vai usar. Porque vai ter chuva, pó, então tem que ser um produto realmente blindado, com IP alto, para não ter problemas. E como as palmeiras são altas, a luminária também, ela tem que ser bem escolhida, para dar esse efeito que ela está dando, né? Porque antes, ela tinha uma iluminação que iluminava só a parte de baixo, sem destacar, sem chegar à iluminação até o topo dela. E com essa luminária, a gente conseguiu iluminar ela até em cima, mesmo as palmeiras mais altas. E muda o tipo da planta, muda essa iluminação também, aqui nessa parte do meio, o que nós temos? Sim, nessa parte do meio, já é outro tipo de luminária. Porque são plantas mais baixas, não precisa uma iluminação tão potente como das palmeiras. E a gente usou os refletores, que você pode regular o facho dele. Agora, ali atrás da gente, tem toda a parte da entrada do condomínio, que é esse portal. Nesse caso, como que foi o teu projeto na hora de pensar, como que eu vou iluminar esse arco, para ficar harmonioso e bonito também? Sim, ali a gente quis iluminar só o arco na parte de dentro mesmo, né? Então, a gente também procurou uma luminária que pudesse regular, para que a gente pudesse iluminar só essa parte de dentro mesmo, para dar essa sombra que ela está dando nas laterais. E com relação aos muros, também temos uma iluminação especial por aqui? Também. A iluminação desse muro, antes ela tinha uma luz muito fraquinha, que praticamente não se enxergava da rua que tinha um muro. Aí nós trocamos toda essa iluminação, são arandelas, que estão iluminando para cima e para baixo, né? Dois fachos, e a gente conseguiu fazer esse efeito dela iluminando todo o pilar. Então, quem vê de longe, tem uma visão muito bonita, dá um efeito muito bonito no muro. Miriam, agora para quem está pensando em iluminar a área externa, a parte do jardim, qual que é o primeiro passo na hora de definir qual que é o tipo de iluminação? Entre em contato com o profissional, faça um planejamento, qual a melhor escolha nessa hora? Olha, a melhor escolha é você entrar em contato com o profissional para te ajudar nessa área, porque cada planta, cada iluminação, cada fachada tem um estudo diferente. Você tem que saber se a planta é muito alta, se ela é muito baixa, a fachada também se é muito alta. Então, tem todo um estudo por trás disso para você ter um resultado final bom, né? E o investimento também faz toda a diferença nessa parte. E um produto de qualidade também é essencial. Exatamente. É uma peça que tem que durar tempos aqui. Tem que, porque a área externa é um pouco mais complicada, então é desde a escolha da luminária até na hora da instalação, você tem que ter um cuidado maior também. Miriam, muito obrigada pela participação com a gente aqui no programa, nos inspirando sempre com excelentes dicas. Obrigada, eu que agradeço. E para vocês que gostaram da proposta lá no Instagram do Mais Caso, Mais Caso Oficial, tem mais dos detalhes aqui da nossa produção de hoje, e também dá para entrar em contato com a equipe da Produtel para conhecer mais sobre os produtos, tirar todas as dúvidas. QR Code, telefone de contato aqui na tela para vocês.